Olá, bom dia. Brasileiros em Cabo Verde conseguiram embarcar hoje para Fortaleza com apoio da Embaixada Brasileira. O Itamaraty informa que segue trabalhando para assegurar o retorno de todos os brasileiros no exterior. Estamos aqui, todos os brasileiros reunidos aqui de volta para o nosso país. Agradecer profundamente a Embaixada, agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa negociação. Muito obrigado. As Forças Armadas estão apoiando a campanha de vacinação contra a gripe. Em Brasília, idosos estão sendo vacinados sem precisar sair do carro para evitar filas e aglomeração. Idosos e profissionais de saúde têm prioridade nesta primeira fase da campanha. A campanha foi adiantada de abril para março para proteger públicos prioritários, os idosos e profissionais de saúde. A vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas garante a imunização contra outros tipos de vírus da gripe. Estamos conseguindo vacinar com ordem os nossos idosos, depois vamos para a segunda categoria, terceira, quarta, até concluirmos. E para evitar aglomeração nos postos, a campanha foi dividida em três etapas. A partir de 23 de março, devem se vacinar pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Em seguida, a partir de 16 de abril, é a vez dos doentes crônicos, professores e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. A última etapa começa dia 9 de maio e vai priorizar crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser imunizadas. A aposentada Maria Aparecida vai aguardar para somente sair de casa no dia determinado. Eu mesmo vou vacinar quarta-feira, porque meu nome começa com M, e evitar aglomerações nas filas. O governo agora fica por aqui. Uma boa tarde para você.